Jogas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá me defendendo Cuidado, vai amor, que eu te supero Cuidado, vai amor, que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários eventos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor, que eu te supero Cuidado, vai amor, que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários eventos Mas será que você tá pronta pra beber com outro sujeito? Cuidado, vai amor, que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários eventos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor, que eu te supero Eu sei